O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Senhor, compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar o alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então, o Senhor desse empregado virá no dia em que Ele não espera, e na hora em que Ele não sabe. Ele o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus permanece sendo o fundamento da nossa fé, a luz que ilumina a nossa caminhada. Nós devemos agradecer toda vez que a palavra de Deus chega aos nossos ouvidos, ou aos nossos olhos, quando a ouvimos, quando lemos, porque então, ela nos oferece elementos, para a nossa reflexão, ela alimenta o nosso espírito, ela aquece a nossa alma. Nesta semana, fui benzer um morto. Na linguagem da liturgia, a gente diz, encomendar um defunto. E no carro, eu perguntei, como é que faleceu? E me disseram, foi morte súbita, padre, foi rápido, pabru. E eu disse assim, isso está escrito na Bíblia. E então, me perguntaram, como a morte dele já estava escrita na Bíblia? Eu disse, assim ó, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Como os familiares me disseram, foi súbito, padre, pabru. É isso, meus irmãos e irmãs. Jesus aqui não está falando de casa a casa, que precisa estar o seguro. Jesus aqui está falando da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa existência. Hoje, o testemunho de Santo Agostinho, nos ajuda a entender a profundidade e a verdade dessa palavra de Jesus. porque todos nós experimentamos em nossa vida a mesma luta que este jovem africano. Agostinho era de Tagaste, uma cidade do norte da África. todos nós experimentamos a mesma luta interior. Esse jovem, nascido de uma família cristã, mas só a mãe dele era praticante. Lembramos disso ontem, Santa Mônica. Agostinho não era um jovem ruim, não era um malvado, não era alguém que não prestava. Agostinho era um jovem inquieto. Era um jovem que, ao mesmo tempo que sentia uma grande sede, uma grande atração pela verdade, se deixava levar pela correnteza do erro. Portanto, aquela dubiedade de espírito que muitas vezes nós experimentamos e de que o apóstolo Paulo também fala na Escritura. Sei o bem que devo fazer, sei o erro que devo evitar, mas, quando eu me dou conta, eu já estou fazendo tudo o contrário. ou seja, praticando o erro que eu não quero e deixando de praticar a verdade que eu tanto queria. Esse drama interior diria que é próprio da humanidade, mas nós não devemos desistir de nós, porque Deus nunca desiste de ninguém. e isso nós sabemos da própria parábola de Jesus que fala do bom pastor que deixa ao seguro as suas noventa e nove ovelhas e vai em busca daquela que se perdeu, que se extraviou. E quando a encontra, diz Jesus, faz festa. Deus nunca desiste de nós. por isso, mesmo quando nós nos depararmos em nós com esta duplicidade, com essa repartição do nosso espírito, eu amo a verdade, eu amo Deus, eu quero Jesus, mas nos dermos conta da nossa fraqueza e do nosso pecado, não desanimemos. Agora, é preciso perseverar na busca da comunhão com Deus. Eu sempre gosto de lembrar, porque assim a gente interioriza melhor através de um exemplo. Se você quer se aquecer, ponha-se perto do fogo, ou o contrário, que é mais próprio aqui do nosso clima. Se você quer se refrescar, chegue mais perto do ventilador. Se você quer se refrescar e vai se pôr lá no sol das duas da tarde, não tem muita possibilidade de se refrescar. Ou caso você queira se aquecer e vai se pôr lá fora no gelo, na neve, não tem combate, né? Assim também, se nós queremos vencer, se nós queremos superar, se nós queremos ser mais, se nós queremos ser santos, vamos nos aproximar de Deus, vamos nutrir, alimentar a nossa comunhão com Ele. E, regado pelas lágrimas da sua mãe, fortalecido pelo joelho de sua mãe, Agostinho começou, depois de tantas bobagens que ele aprontou na sua vida, depois de ter conhecido o pecado, depois de ter caminhado pelas heresias da fé, aos 28 anos de idade, ele conheceu um grande santo, Santo Ambrósio, Ambrósio, em Milão, Agostinho era um retórico, Agostinho era um douto, Agostinho era, a sua altura, professor de gramática, que queria dizer uma sumidade, era um homem culto, mas, foi, na pregação de Santo Ambrósio, que ele começou a encontrar um deleite, assim, das coisas da fé, Agostinho era tão leviano, que quando, a mãe dele estava lendo a Bíblia, ele perguntava, mamãe, o que você está lendo? Ela dizia, o Evangelho de Jesus, a Palavra de Deus, e ele, para escarnecê-la, brincava, mamãe, historinhas para boi dormir, conto da caruchinha, se referindo às parábolas, e ela dizia, meu filho, calha a boca, Palavra de Deus, Palavra revelada, Palavra que salva, e ele dizia, que nada, essas historinhas aí, para criança, pois bem, quando ele começa a ouvir as pregações de Santo Ambrósio, é ele que conta depois, nas suas confissões, ele diz, que ele experimentava, aquelas palavras, desciam pela consciência, pelo coração dele, assim como o bom azeite, que a gente toma, um azeite galo, um azeite de oliva, bom, extra virgem, que a gente sente, né, um azeite bom, escorrendo por dentro de nós, assim como um vinho, de prestígio, que a gente toma, e sente escorrer, escorrendo assim, ele compara, né, e as tuas palavras, referindo-se a Santo Ambrósio, desciam para dentro de mim, com o prazer que dá, saborear um bom vinho, como experimentar, a doçura do azeite, puro de oliveira, aos 28 anos, começa então, uma trajetória de vida dura, começa então, a orar, a se confessar, a fazer penitência, a aprofundar a Bíblia, e a mãe dele, ó, de joelhos, aos 32 anos, portanto, foram 4 anos, de luta interior, às vezes, a gente, só tenta, um mês, um ano, e já quer estar santo, não, meus irmãos e irmãs, a santidade, é um projeto de vida, deve durar, toda a nossa, nossa existência, ocupar, todos os anos, da nossa vida, até a morte, e aos 32 anos, então, ele recebe o batismo, na noite de Páscoa, Santo Ambrósio, o batiza, lá em Milão, Agostinho então, retorna a sua terra natal, Tagarte, lá onde ele tinha pintado, e bordado, e sabem como? Retornou, vestido, de penitência, para mostrar, justamente, aos seus companheiros, de farra, o que é capaz, a graça de Deus, como Deus, cura a gente, por dentro, como Deus, nos transforma, e ele morreu, com uma certa idade, morreu aos 76 anos, nasceu, no ano, 354, e morreu no ano, 430, 76 bons anos, a obra de Agostinho, seja aquela intelectual, seja a sua, obra de vida, o seu testemunho, foi tão grande, foi tão grande, que ainda hoje, Agostinho é considerado, o maior, dos padres, doutores, da igreja, e a sua vida, um testemunho, que depois, da regra, que ele escreveu, para quem, quisessem, seguir a vida, religiosa, fez proliferar, inúmeras, inúmeras, ordens, religiosas, agostinhanas, femininas, e masculinas, nossos irmãos, aqui do Canudos, São José, de Queluz, agostinhanos, para nós, vermos, do que a graça, de Deus, é capaz, agora, repito, se a gente, quer melhorar de vida, mas se distancia, de Deus, a Deus, ou seja, não tem condições, de a gente, prosperar, por isso, se segurem, por isso, nos seguremos, como Jacó, na luta, contra o anjo, vendo que o anjo, era mais forte, do que ele, agarrou o anjo, pela cintura, e não o soltava, de jeito nenhum, me larga, dizia o anjo, e Jacó dizia, não te largo, me larga, cara, não te largo, me larga, só te largo, quando tu, me abençoares, é assim, meus irmãos e irmãs, que nós, também devemos, levar a nossa vida, não largar, a Deus, e Deus, nos abençoará, abençoará, vamos fazer um instante, de silêncio, porque a vida, de Agostinho, fala da nossa vida, vamos deixar, entrar em nós, alguma coisa, dessa mensagem, abençoa, A CIDADE NO BRASIL